E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, você encontra o nosso jornal completo lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri